Hoje o dia pelo menos começou bem melhor, está ensolarado, não tem nenhuma nuvem no céu, o mar estava bem calmo, parecia um espelho, então espero que hoje as coisas deem menos erradas do que ontem. O plano é ir mergulhar com o golfinho agora de manhã e à tarde fazer de novo o shark dive ou então fazer o mergulho da caverna. A gente vai ver se vai ter disponibilidade para fazer a caverna à tarde. Aqui são os armários que você pode colocar a sua água para a menina, vou dar uma olhada, tem todo um ferro que passa por dentro das gaiolinhas, aí você pode colocar o que é que ela vê para puxar, uma das nossas coisas bastante. Tá vendo essa menina que está filmando? Ela, nesse mergulho com o golfinho, ela foi a fotógrafa e estava filmando e fotografando todo o passeio, mas no shark dive, ela que era a alimentadora dos tubarões. Então foi bem curioso, ela é francesa. Então está aí o pessoal da operadora de mergulho da Unexo explicando como é que vai ser o mergulho com o golfinho. E a gente está entrando num canal onde ficam as instalações, onde ficam todos os golfinhos, para buscar o golfinho que vai mergulhar com a gente. Então a gente entrou nessa instalação, eles foram lá, verificaram os golfinhos e trouxeram um golfinho para mergulhar com a gente. Está vendo que os barcos estão atracados aí e a gente estava esperando o golfinho sair com a gente. Ele só segue exclusivamente esse barcozinho, que é uma lanchinha pequena, e vai o instrutor dele apitando e ele vai seguindo o barco. Então, esse mergulho com o golfinho foi uma das maiores decepções para mim nessa viagem, porque esse mergulho é anunciado em alguns sites, em alguns livros de turismo, que é um mergulho com o golfinho livre. Só que deu para ver, obviamente, que não é. Quando a gente chegou lá na Unexo e perguntou sobre isso, eles falaram que o golfinho era semi-livre, que eles ficavam numa baía, mas que eles ficavam livres. Só que, na verdade, não. Eles são golfinhos 100% cativos. Eles pegam o golfinho lá no lugar onde eles ficam e levam ele para o mar aberto para poder fazer os truques, para fazer uma filmagem, uma coisa bem artificial. Mas, de qualquer forma, como a gente já estava no meio do caminho, a gente não ia desistir e acabou fazendo todo o programa do golfinho. Vou mostrar para vocês, mais ou menos, como é que funciona. É claro que, para mim, isso é um sentimento um pouco dúbio, né? Porque a gente domesticou os cachorros também. Eu acho que os cachorros preferem viver com a gente do que viver numa savana africana, por exemplo. Agora, o golfinho ainda é um animal selvagem e a gente continua capturando eles para fazer isso. Mas, quando a gente pega o golfinho e sai com ele para o mar aberto, ele tem toda a chance do mundo de ir embora. Ele não vai, ele fica, né? Então, é um sentimento muito esquisito. Quando a gente foi para a Flórida, lá para Orlando, a gente fez questão de não ir no Silvoso para não financiar esse tipo de coisa, que eu discordo, obviamente, desse tipo de coisa. Mas, realmente, fazer esse mergulho acabou me deixando essa dúvida no ar, né? Se o golfinho não está ali, de repente, porque ele gosta também de estar ali com contato com os humanos. Mas, enfim, de qualquer forma, se eu soubesse, eu não teria feito. Mas, observa como o golfinho nada atrás do barco. O barco não está andando devagar. Não sei se vai dar para perceber a velocidade que os barcos estão navegando. E o golfinho nada como se nada estivesse acontecendo. Parece que ele nem está se mexendo. É muito curioso. É um animal realmente incrível. É um animal feliz. Então esse mergulho funcionou basicamente a mesma coisa do que o Shark Dive. A gente ficou ajoelhado no fundo de areia, fazendo um círculo e toda hora o instrutor mandava o golfinho e interagia com alguma pessoa para fazer alguma coisa específica. Eu acho que a primeira vez era um carinho, aí depois ele dava um beijo na boca, depois ele fazia um giro. Então é basicamente isso o mergulho, é uma sessão de fotos que você fica ali ajoelhado e o golfinho treinado vai fazendo aquilo que ele está sendo instruído a fazer. Música 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 Música